Trump se entrega à justiça de Nova York, é fichado por 34 acusações criminais e se diz inocente. Geralmente o Estadão pega notícias das agências internacionais e do New York Times. Vamos ver essa notícia aqui. O ex-presidente estava sob custódia para ouvir as acusações contra ele, fornecer os digitais e fotografias e ouvir os seus direitos perante a lei, se tornando oficialmente réu no caso sobre o suborno à atriz pornô Stormy Daniels. O ex-presidente americano Donald Trump se apresentou à justiça nesta terça-feira, 4 de abril de 2023, e se tornou o primeiro ex-presidente americano a virar réu na história. Ele responderá por 34 acusações pelo crime de falsificação de registros financeiros, segundo a promotoria de Nova York. O objetivo de Trump, ao cometer essa fraude, seria esconder ao menos 3 de seus casos extraconjugais do público antes da eleição americana de 2016, por meio do suborno das pessoas envolvidas. Depois de um período sob custódia no gabinete do promotor distrital, Trump foi transferido para uma sala do tribunal para audiência preliminar no processo Povo do Estado de Nova York contra Donald G. Trump, aberto na sua presença. Pelo procedimento, suas impressões digitais foram colhidas, teve sua fotografia tirada e os dados pessoais fornecidos à justiça americana. Ele ouviu seus direitos perante a lei, se tornando oficialmente réu no caso. O caso apresentado na cidade, que tornou Trump famoso como empresário e estrela de reality shows, envolve o pagamento clandestino de 130 mil dólares, que seu agente Michael Cohen fez à atriz pornô Stormy Daniels nos últimos dias da campanha de 2016. O pagamento que Cohen disse ter feito sob orientação de Trump garantiu que Daniels não tornaria pública a sua história de uma ligação sexual com Trump. Entre as pessoas que receberam dinheiro não declarado de auxiliares do presidente estão, além de Daniels, a ex-modelo da Playboy, Carol McDougall, e um porteiro da Trump Tower que dizia ter provas de que o republicano teve um filho fora do casamento. Segundo a promotoria, McDonald's ganhou 150 mil dólares da revista National Enquirer, uma publicação próxima do ex-presidente, numa prática conhecida da imprensa sensacionalista de pagar pela exclusividade de uma história e não divulgá-la. O mesmo ocorreu com um porteiro que teria levado 30 mil dólares da publicação. Embora esse tipo de pagamento, sob a lei do Estado de Nova York, seja considerado uma ofensa menor, o equivalente a uma contravenção no Brasil, o promotor Alvin Bragg argumenta que os subornos podem ser enquadrados nos crimes de classe E, que é a categoria mais baixa de crime em Nova York, e acarreta uma sentença máxima de prisão de quatro anos por acusação e uma pena de até quatro anos de prisão. Isso acontece porque, na visão de Bragg, as violações estão ligadas a outra irregularidade. Ao falsificar os pagamentos de sua declaração fiscal, Trump havia violando a lei eleitoral, já que o pagamento teria conexão com a sua disputa pela presidência da República. Trump foi destido sob custódia para que as informações pessoais fossem colhidas e conduzido à sala do tribunal, onde ele ouve as acusações contra ele. No entanto, Trump não foi algemado, pois permaneceu sob constante proteção policial. Seu desejo, segundo informações de pessoas próximas, era ser algemado para poder explorar politicamente a imagem. Mas o ex-presidente não deu nenhuma declaração enquanto era transferido entre as salas, que ficam entre os andares diferentes no tribunal. Depois dos procedimentos formais de acusação, Trump deixou o tribunal e seguiu com sua comitiva direto para o aeroporto Lagardia para o seu voo de volta em seu avião particular para sua missão em Mar-a-Lago, na Flórida. Trump deve se pronunciar na própria Flórida. Então está rolando isso aí, gente. A gente vai ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Não esqueçam, mandem superchats, virem membros aqui da Folha Democrata. A gente precisa da ajuda de vocês nesse momento para a gente fazer crescer aqui o nosso canal. Obrigado, Sandra Araújo. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando aqui para vocês ficarem por dentro de tudo o que está rolando, gente. A gente quer que o canal cresça cada vez mais. A gente precisa da ajuda de vocês nesse processo. Em nenhum momento Trump se pronunciou. Na chegada do tribunal mais cedo, ele acenou brevemente antes de ser escoltado para dentro do escritório do promotor distrital de Manhattan. Os crimes contidos na acusação contra Trump foram votados por um grande júri na semana passada e o processo é conduzido pelo juiz Juan M. Merchan, da Suprema Corte Estadual. Em um comunicado divulgado após a audiência preliminar, o promotor distrital de Manhattan, o Alvin Bragg, defendeu o processo contra o ex-presidente, pelo qual é responsável. Manhattan abriga o mercado de negócios mais significativo do país. Não podemos permitir que empresas de Nova York manipulem seus registros para encobrir conduta criminosa. Trump chegou a Nova York na segunda-feira para se apresentar hoje ao tribunal em um episódio que demandou intenso esforço de sua segurança devido a riscos de confrontos entre os apoiadores e opositores do ex-presidente que se reuniram em frente ao tribunal. O ex-presidente entrou no tribunal por volta das 13h24 locais, às 12h24 de Brasília, por uma porta especial que dá acesso a um elevador privado reservado a promotor distrital e juízes, após fazer uma carreata pela Trump Tower no centro de Manhattan, onde passou a noite de segunda-feira. Ele andou sozinho em um carro com agentes do serviço secreto, mas foi acompanhado ao tribunal por vários advogados e assessores políticos em outros veículos. Próximos passos do Donald G. Trump. O comparecimento do ex-presidente ao tribunal hoje, no entanto, é apenas um passo no que provavelmente será um longo processo legal. Nas próximas etapas, a defesa de Trump tentará convencer o juiz do caso, o juiz Mershan, a arquivar a denúncia. Caso isso não ocorra durante as audiências que antecedem o julgamento, Trump terá que se declarar perante a corte se é culpado ou inocente. Se não houver acordo entre a defesa e a acusação, o caso vai à júri popular. Por ser réu primário e idoso, dificilmente Trump será condenado à pena máxima, já que há atenuantes, segundo juristas americanos. Efeitos políticos. Trump enfrenta vários outros inquéritos que podem resultar em acusações e talvez sejam até mais prejudiciais para sua carreira política. Suas ações em torno da derrota eleitoral e seu manuseio de documentos confidenciais são focos de investigações federais. E um promotor da Geórgia está nos estágios finais de uma investigação sobre as tentativas de Trump de reverter os resultados eleitorais naquele estado. Tudo isso se desenrola no contexto de sua terceira candidatura à Casa Branca. A acusação de Trump lançou a disputa pela indicação republicana, que ele lidera na maioria das pesquisas em território desconhecido. Ao mesmo tempo, ele alternadamente se preocupava e se gabava com a perspectiva de uma prisão, enquanto seus assessores aproveitaram o indiciamento para aumentar a arrecadação de fundos e empurrar os rivais de primárias para uma dança desajeitada entre criticar os promotores e apoiar Trump. Na Casa Branca, a porta-voz da presidência, Karine Jean-Pierre, disse que o fichamento de Trump não é prioridade hoje para o presidente Joe Biden. Obviamente, ele será atualizado das notícias no momento do dia em que puder fazer isso, mas não é uma prioridade para ele, disse a porta-voz. Reportagem aí com material do New York Times e do Washington Post. Então, está quente esse assunto, a gente está fazendo quente essa live, então é muito necessário aí que vocês contribuam, que vocês colaborem. Obrigado, Sandro Araújo, por mandar mais uma contribuição aqui para a gente. Faltam 40 pilas aqui para a nossa meta inicial, gente. Não vai ter o programa hoje mais que política, porque a nossa apresentadora, a Duda Bochy, está enfrentando alguns probleminhas, por isso entrou o Break News hoje extra. Ele é originalmente apresentado pelo Gabriel Monta, mas eu já tinha acordado com o Carlito, que esse vai ser o programa utilizado quando a gente tiver notícias mais quentes e quando a gente precisar entrar ao vivo para vocês sobre algum assunto que não está sendo, que está precisando ser falado ali com uma certa urgência. Hoje eu vi o processo do Trump e eu achei necessário que a gente entrasse ao vivo e comentasse todas essas questões. Eu agradeço aos Superchats, agradeço aí as manifestações, a presença de vocês, o carinho desse público que sempre acompanha aqui a Folha Democrata. Tornem-se membros para vocês ganharem um curso de jornalismo. Também mandem Superchats, mandem contribuições, que é bastante importante para todo mundo poder acompanhar aqui a nossa live, gente. Vamos lá para todo mundo ficar por dentro de todas as informações. Tornem-se